Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser uma batalha de bases. Eu vi que tem muita gente aí na indecisão de qual comprar, pra ver qual que vai se adaptar melhor ao seu tipo de pele. Então eu resolvi trazer as queridinhas do momento, que é a base da Nina Secrets e a base da Bruna Tavares. As duas que foram lançadas esse ano. Então bora lá ver qual é a minha preferida. Antes de mais nada, já pra avisar pra vocês que eu hidratei, eu passei a minha pele e passei um primer. Eu passei o BT Blur da Bruna Tavares na minha zona T, onde eu tenho mais poros abertos. Então vamos começar. Eu vou passar a base pra vocês verem com uma esponjinha. Pra quem não sabe, eu tenho um vídeo de resenha das duas aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui no cardzinho os dois vídeos de resenha, que é a da base da Bruna Tavares e a base da Nina Secrets. Então vamos lá. Eu não vou detalhar muito sobre elas, até porque eu já tenho um vídeo de resenha super explicativo e até mesmo de testes de base aqui no canal. Então se vocês quiserem saber algo mais detalhadinho delas, é só ir lá no vídeo. Aqui eu vou mostrar mesmo como que fica as duas na pele, como que elas reagem. De início eu vou contar pra vocês que eu me surpreendi bastante, porque eu tinha uma expectativa de que a base da Nina Secrets e a da Bruna Tavares iam ser praticamente parecidas, porque elas são bases hidratantes, as duas tem ácido hialurônico, porém a da Nina, ela é uma base glow e a da Bruna Tavares não. A da Bruna Tavares, ela não é uma base mate, mas ela também não é uma base glow. Ela deixa um vício na pele. Diferente da da Nina, que já deixa mais uma pele mais iluminada. Então vamos lá passando. Enquanto eu passo, eu vou contando pra vocês o que eu acho de cada uma. Aproximei um pouco a câmera, vou prender aqui a franjinha pra não atrapalhar. E vou começar passando a base da Bruna Tavares, eu vou passar desse meu lado do rosto. Passar com ela aqui já direto, aplicando. E bom, vamos lá. A base da Bruna Tavares, ela, como vocês vão ver agora, ela só com um pouquinho que você aplica, ela já rende e além de render, ela tem uma super cobertura. E o que eu achei mais legal disso é que ela não é uma cobertura que você passa e fica uma base pesada. Ela é uma base super leve, que não pesa na pele. E você não... praticamente você não sente que tá de base. E isso é ótimo, porque ela tem uma super cobertura. Ela cobre bastante as marquinhas. Assim, ó, vai dar melhor pra vocês verem o tanto que ela cobre. Ela tem uma ótima cobertura. E foi com aquele tantinho que eu passei, eu já praticamente cobri toda a metade do meu rosto. Eu simplesmente amo de paixão a textura e a qualidade que tem de cobertura dessa base. Ela é uma base leve, ela é uma base hidratante, mas como vocês estão vendo aqui, ela não tem um glow. Ela deixa um vício na pele e ela não tem um acabamento mate. Então, pra quem tem pele oleosa, não precisa se preocupar. Ela não fica com uma sensação esquisita de que tá algo saindo da sua pele, que tá bem oleosa, não. Ela é super levinha. Ela fica bem sequinha, mas não fica mate. Ela só fica com um aspecto mesmo de que tem uma pele saudável. diferente da da Nina, que a Nina, ela já tem uma puxada mais pro glow. Vou passar aqui ela agora desse lado. Vocês vão ver? Vou mostrar pra vocês aqui que as duas, elas têm aplicadores diferentes. A da Bruna Tavares, ela não é de bisnaguinha. A embalagem dela é um pouquinho mais dura do que a da Nina Secrets. E a saída também é um pouco diferente. Não são 100% iguais. Então, vou passar aqui a da Nina. A minha cor da base da Bruna Tavares é a L20. E a da Nina Secrets é a cor 10. Passar também com a esponjinha. Dá uma batidinha. Terminando de aplicar aqui a base da Nina Secrets, já dá pra notar bastante a diferença entre as duas. A primeira diferença é a tonalidade da base. A base da Nina Secrets, vocês estão vendo que ela tá com um fundo subtom mais amarelado. Diferente da da Bruna, que ela tem um subtom mais neutro pro rosado. A minha pele, ela é mais vermelhinha por conta da minha rosácea. Em relação ao meu rosto, eu prefiro a tonalidade da Bruna Tavares. Porém, em relação ao meu pescoço e ao meu colo, as duas não têm muita diferença. As duas ficam super de boa. Quando eu passo as duas completas no rosto, não tem muita diferença, até porque cobre todo igual ao meu rosto. Então, as tonalidades da base não interferem pra mim. A da Nina, vocês estão vendo, é nítido que tem um super glow. Ela fica com um glow muito bonito. Não fica com aquele aspecto seco, tipo, repuxado, mate. Que é a proposta. Como eu disse, as duas têm ácido hialurônico, então as duas são base hidratante. Elas tratam, além de deixar a pele bonita, elas tratam por baixo. Tem um tratamento super legal de skincare. Como eu expliquei pra vocês, a da Bruna, ela não tem um glow. Ela tem um guiço. Tá vendo que você vê bem de levinho. A da Nina Secrets, não, a da Nina, ela já é muito mais puxada pro brilho, pro glow. Eu gosto muito das duas. Deixando bem claro aqui, novamente, pra quem tem pele oleosa. A minha pele, ela é mista a oleosa. Minha pele é muito difícil dela ficar seca. Ainda mais aqui na zona T. Minha mãe tá mandando mensagem. Tá. Então, não se preocupem que nenhuma das duas fica com um acabamento, uma finalização oleosa. Elas têm uma finalização sequinha. Porém, como eu disse, a da Bruna tem esse aspecto de viço. E a da Nina tem um glow. Porém, as duas são super sequinhas. Gente, tanto que você pode passar a mão, elas não ficam desconfortáveis. Elas ficam, você não sente que você tá com base na pele. O que eu amo. Então, nesses pontos de glow, viço, acabamento da base, entre as duas, eu fico muito na dúvida. Porque eu acho as duas muito lindas. Eu, com certeza, passaria as duas, dependendo do evento, podendo ser de dia ou de noite, eu passaria qualquer uma. Eu iria mais no Unidunité, tipo, qual a base que eu vou querer hoje? Eu amo as duas bases, elas têm um acabamento muito lindo. E o preço delas é o mesmo. Na época, a da Nina, eu comprei na promoção. Assim que ela lançou, eu paguei R$54,90, se eu não estiver errada. A produção me corrige aí depois. Em relação ao valor da base, no site, acredito que por enquanto, por conta de seu lançamento, ela tá saindo R$54,99. Mas o preço original é de R$69,99. E a da Bruna Tavares, eu paguei R$69,90, que sempre foi o preço dela desde o início, de lançamento ou não. Porém, agora, a da Nina Secrets, como já saiu de lançamento, ela tá com o valor normal, que é de R$69,90. Então, tá aí as duas, com o preço praticamente igual, então a gente não tem muito por onde ver de qual é a mais barata. De embalagem, nota 10 pra mim, a da Nina Secrets. Eu tive muito problema e ainda estou tendo problema com a embalagem da Bruna Tavares, por conta de vazar a base, estourar e etc. Assista um vídeo de resenha que vocês vão ver o que eu tô falando. Então, com certeza, pra mim, a melhor embalagem vai ser a da Nina Secrets. As duas são muito lindas. A da Nina, ela vem numa pegada mais rosa choque com dourado, que é a cara dela. E a da Bruna Tavares, que é a logo dela, né, o espelhinho e o BT, na cor azul marinho. E a tampinha dela veio em rose gold. Em relação à beleza, as duas são muito lindas, mas a praticidade eu prefiro da Nina Secrets, tirando que a esnaga dela é muito melhor pra poder, pra gente poder tirar todo o produto que tem aqui dentro. De tonalidade das duas, a Bruna Tavares, ela tem 30 tonalidades de base. E a Nina Secrets tem 17 tonalidades. Então, obviamente, a da Bruna Tavares vai ser muito mais fácil pra você achar um tom ideal pra sua pele. Mas a Nina não foge tanto disso, que ela tem uma diversidade bem boa de bases. Porém, se fosse escolher entre as duas, pra ver uma tonalidade exatamente igual a da minha pele, eu escolheria a da Bruna Tavares. Além disso, elas têm o efeito natural, proteção contra a luz azul, e o mais incrível de todos é que é uma base vegana. Elas não testam em animais. O que eu amo, gente, isso é crucial. Então, nessa aí, as duas estão a paro e duro. Então, ponto para as duas. E agora, por último, mas não menos importante, vamos comparar aí os testes de durabilidade e de resistência da base. Eu já fiz o teste de resistência com as duas, tanto com a água e com o papel. Com o papel, as duas transferiram pouco. Porém, comparando as duas, a da Nina Secrets transferiu bem mais do que a da Bruna Tavares. Então, em relação à transferência, a Bruna Tavares sai ganhando. Em relação à água, a sair com a água ou ficar com alguma marquinha, a da Bruna Tavares, ela já diz que é a prova d'água. Então, eu testei. A da Nina Secrets já não diz isso em lugar nenhum. Porém, quando eu testei as duas, a da Bruna Tavares não saiu nada. Água super transparente. A da Nina Secrets não saiu tanto assim. Ela saiu um pouco, porém, saiu um pouquinho mais do que a da Bruna Tavares. Então, em relação à durabilidade de água, resistência de água, a Bruna Tavares também ganha nesse quesito. Sobre marcações de linhas e acúmulos, a gente pode já ver aqui agora mesmo como ficou a da Nina Secrets e a da Bruna Tavares. Só pela pálpebra, a gente já vê que a da Nina Secrets, ela já deu uma marcada. Já ficou bem mais acumulada do que a da Bruna Tavares. Abaixo dos olhos também, na olheira, a da Nina Secrets ficou um pouquinho mais. A da Bruna Tavares fica, mas bem menos do que a da Nina. E aqui na marcaçãozinha, assim, de expressões de bigode, testa, não tenho muito, mas aqui, assim, a gente consegue ver melhor. Que a Nina fica um pouquinho mais acumulada, mas não é nada muito gritante. Acho que a gente pode, talvez, passar aqui um dedinho e some. Ou então, quando selar a pele, vai ficar tudo ok. Lembrando que eu não tô com a pele selada, eu só estou com a base. Então, em relação ao acúmulo, a Bruna Tavares ganha nisso também, porque ela tem quase zero de acúmulo de base no rosto. Agora me conta aí, o que vocês acharam em relação às duas bases? Qual que saiu melhor e qual a preferida de vocês? A minha preferida, obviamente, são as duas, porque pra mim elas dão super certo, qualquer uma. Então, eu tô amando usar as duas. A única coisa é que eu tô bem chateada com a Bruna Tavares em relação à embalagem, mas isso daí a gente espera pra ver o que Bruna Tavares vai resolver. Porém, em relação com o produto, as duas estão morando no meu coração. Eu tô amando usar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo seu comentário, dizendo o que você achou. Curte o vídeo, não esqueça que isso me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra que sempre que eu postar vídeo, chegue uma mensagem pra você. Um beijo, me siga nas redes sociais e até a próxima.